A CIDADE NO BRASIL Você deveria abrir sua própria boutique, Barbie? Eu compraria tudo se você vendesse, mesmo se eu já tivesse. Por que não abrir a minha própria loja? Seria rosa e perfeita e... É como se já estivesse esperando por nós. Qualquer um pode abrir a sua própria loja. Essa é uma péssima ideia. Essa é uma ideia brilhante. Por que não pensei nisso antes? Tudo bem, é isso, já sei. Eu vou abrir minha própria loja também. Bom, eu tenho que ir fazer umas outras coisas. Tchau. Pensa alto, pensa grande, pensa melhor que a Barbie. E o que é melhor que a Barbie? Ryan, eu quero que minha loja tenha tudo o que as garotas achem irresistível. Tem que me ajudar. Tudo o que as garotas achem irresistível... Saquei! E o que você vai fazer? Eu vou fazer um planejamento e pesquisar o mercado. Você vai espionar a Barbie. Eu vou espionar a Barbie. Os negócios estão fracos, né? Hoje é a inauguração. Não posso esperar que uma multidão de clientes entrem aqui. Quanta gente! Raquel, experimente alguma coisa que você goste. Eu também posso ver o que eu não gosto de usar. Uau! Quer dizer, eca! Essa é a roupa mais ousada que eu já usei na minha vida. Eu vou mandar uma foto para o Ryan para ele copiar o modelo para a minha loja. É isso aí! Eu só tirei isso para me divertir. Eu mandei isso para todos os meus contatos. Minha nossa, espera aí. Muito bem, pessoal. Atenção. Vocês já viram essa loja sem graça. Agora venham ver uma loja super fashion. Preparem-se para ficar de boca aberta. Por quê? O quê? Você queria que seus produtos fossem irresistíveis. Olha só essa cesta de piquenique. Você acabou com a minha blusa super chique. Já para a boutique. Viu só? Moda não é só diversão. Também ajuda as amigas sem apuros. Maninha, você está quase tão bonita quanto a Barbie. Você tem preto? E aí E aí E aí